Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, estamos aqui mais uma transmissão ao vivo na nossa tradicional live de segunda-feira. Eu quero, antes de começar aqui, já falar sobre a nossa programação da semana para vocês, né? Segunda-feira, que é hoje, tem a nossa live, né? Que é sobre o tempo de afastamento no INSS. Conta para a aposentadoria? Olha, eu vou mostrar para vocês que conta. Tem uma sacadinha para não perder esse tempo. E esse tempo de afastamento conta não só para aposentadoria por idade, tempo de contribuição, mas também aposentadoria especial, hein? E vou mostrar para vocês também a calculadora. Então, fique até o final do vídeo, porque a gente vai falar sobre esse tempo de serviço e soube também outras formas de recuperação de tempo de serviço. Bom, se você já está inscrito aqui no nosso canal, você sabe que a gente tem uma programação séria com assuntos relevantes e com propósito na vida do trabalhador. Então, já estou apresentando para vocês aí, no nosso bate-papo, qual vai ser a programação da nossa semana. Além da nossa live de segunda-feira, que é sobre o tempo de afastamento e a recuperação de outros períodos de trabalho, na terça-feira, o nosso assunto é como transformar o benefício de prestação continuada da LOAS, que é o BPC LOAS, em aposentadoria e até em pensão por morte, viu? Tem gente que não sabe disso, existe uma saída para poder fazer esta transformação e a gente vai explicar. Esse vai ser o nosso assunto da terça-feira. Da quarta-feira, né, a gente tem aí... Já trabalhou à noite? Bom, se você já trabalhou à noite, você vai ficar sabendo como o adicional noturno pode impactar, aumentar o valor da aposentadoria. O horário noturno, ele vale mais tempo. Aliás, ele tem hora reduzida. Ele, obviamente, o trabalhador tem menos horas de trabalho, mas conta o tempo de serviço. Tem muita gente perguntando se o trabalho noturno também dá direito à aposentadoria especial. Este é o assunto que nós vamos responder na nossa live, no nosso vídeo de quarta-feira. Na quinta-feira, nós vamos falar sobre a mudança da lei da Previdência Social. Isso mesmo. Agora, mudou a instrução normativa número 77, deixou de valer. Está valendo uma nova instrução normativa, número 128. A lei mudou. E agora? Este é o assunto da nossa live de quinta-feira. E na sexta-feira, nunca paguei o INSS. Posso aposentar? Bom, vocês sabem que não pode. Quem não paga é não aposenta, né? Mas eu vou apresentar para vocês um plano de Previdência, que olha, é de tirar o chapéu, tá? Tá na lei, mas é como você pode aposentar e recuperar todo investimento em menos de nove meses. É isso mesmo. Todo tempo que você pagar na Previdência, você pode recuperar em nove meses de aposentadoria. Então, eu vou explicar como vale a pena fazer esse planejamento previdenciário, tá? E quais são as saídas que você pode ter nesse tipo de planejamento. Então, está aí a nossa programação para vocês, né? A nossa programação da semana. Tudo que nós vamos falar durante a semana aqui no nosso canal é tudo planejado, tudo programado para que vocês saibam exatamente o que vem pela frente. Se você se interessou por algum desses assuntos, né? Eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir aqui o nosso vídeo, né? Porque aqui a gente sempre tem um assunto de relevância para o trabalhador e algo que tem um propósito na vida dele. Bom, então, vamos começar aqui a nossa live. Eu quero primeiro agradecer aqui a presença de vocês, né? Dizer que a gente está aqui e a gente já está com bastante gente assistindo e o Adriano Antônio já está aí, olha, fazendo o nosso merchan aqui do nosso canal, né, gente? Olha, o Adriano está sempre aí ativo, né? Chamando as pessoas para curtirem o nosso vídeo, para deixar o joinha. Adriano, uma boa noite para você, uma boa noite também para o Aldair também, Pauli, aqui uma boa noite, né? O Samir já está mandando uma pergunta aqui para a gente. Gostaria de saber por que o tempo como estatutário estadual aparece no regime próprio no Quinis, mesmo tendo aposentado, apresentado a certidão desse tempo de serviço. Vou falar no final, eu respondo sobre a questão dos tempos de serviço também, né? Para a gente poder tocar o barco, né? Bom, então, o que nós vamos ter hoje aqui na nossa live, né? Eu falei da nossa programação, no final, e eu repito essa programação para vocês, para quem está chegando agora, né? Porque no final, a gente fala o que vai ter durante a semana no nosso canal do YouTube aqui, né? Bom, e hoje, né, nós vamos falar sobre o tempo afastado pelo NSS conta na aposentadoria. Eu já coloquei esse assunto lá no nosso site, eu sempre coloco no nosso site antes, já deixei o endereço aí para quem quiser visitar depois. E aí, eu vou falar também sobre o auxílio-doença, como calcular o tempo de serviço afastado na aposentadoria, e nós fizemos essa live partindo de três perguntas que vocês fizeram. Olha só, o tempo que fica afastado conta na aposentadoria, primeiro. Segundo, como calcular o tempo de afastamento na aposentadoria? Terceira pergunta, dá para calcular o tempo de afastamento por doença do NSS para fins de aposentadoria especial? Estas são as perguntas que chegaram no nosso canal, aqui em lives que a gente faz, vocês vão escrevendo na descrição do vídeo, quais são as dúvidas que você tem, a gente reúne todas elas, vê aquelas mais demandadas e a gente faz o nosso conteúdo aqui. Bom, então, vamos começar a falar sobre este assunto, e no final eu falo sobre a recuperação do tempo de serviço e a pergunta do Samir, por que que o tempo de regime próprio de previdência aparece no que nisso como o RPTS, né? Já é uma pergunta. Se vocês tiverem alguma pergunta, vão fazendo as perguntas para a gente, no final a gente responde algumas perguntas e com certeza a gente vai buscar todas essas informações, trazer novos vídeos para vocês. Tudo bem? Sentados aí, vamos então começar a nossa live? Então vamos começar a nossa live. E eu quero pedir para vocês, é claro, curtir aqui o nosso vídeo. Bom, em primeiro lugar, a pessoa, quando está trabalhando, ela, claro, está contribuindo para a previdência, o seu, aliás, é obrigada a contribuir, né? Então nós temos segurados obrigatórios, com que eles são obrigados a contribuir, e temos segurados facultativos, né? Que são aqueles que pagam a previdência porque querem. Então, a princípio, a gente teria duas formas de contribuir, para aquelas pessoas que trabalham por conta própria, são empregadas, avulsa, doméstico, né? Trabalhador eventual, MEI, microempreendedor individual, eles são obrigados a pagar. E aquele que o segurado facultativo, que é o desempregado, o cinto de condomínio, estudante, paga se quiser. Então, a princípio, nós teríamos só duas situações, mas aí nós temos outras situações que são derivadas dessas contribuições, porque as pessoas que estão pagando, elas podem ficar doentes, as pessoas podem ficar afastadas pelo INSS, elas podem aposentar e recuperar a capacidade para o trabalho, existe uma série de outras situações decorrentes dessas outras, dessas duas primeiras contribuições. Porque o segurado, ele é obrigatório, ele é facultativo, não tem outro jeito. Mas aí tem a pessoa que vai ser servidor público, tem aquele que é afastado, aquele que é aposentado. Aí vem a primeira pergunta, olha, o tempo que eu fico afastado, ele é computado na previdência para fins de futura aposentadoria? Bom, essa pergunta, ela tem uma conotação e precisa de uma explicação anterior. Por que que precisa? Porque o tempo que a pessoa está afastada, recebendo auxílio doença, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente, pode continuar trabalhando? São benefícios de risco. E do outro lado, nós temos benefícios programáveis, nós temos aposentadoria por tempo de contribuição, por tempo de serviço, aposentadoria por idade, aposentadoria especial do professor. Esses benefícios são programáveis, esses benefícios são benefícios de risco. Esses benefícios, a gente não sabe quando vai acontecer. E se é que vai acontecer? Porque alguém pode pagar a vida inteira sem nunca ficar afastado pela previdência social. E neste caso, não vai ter nenhum benefício de afastamento. Se não tem nenhum benefício de afastamento, então significa que não vai ter benefício de risco. Só vai ter o benefício programado. Mas vamos pensar na pessoa que ficou afastada pela previdência social. A pessoa que ficou afastada de previdência social é uma das formas de recuperar o tempo de serviço. No final do vídeo, vou falar das pessoas que trabalharam e não foram registradas e as pessoas que trabalharam por conta própria, querem indenizar a previdência social, mas ainda não sabem se vale a pena pagar essas contribuições. Se vale a pena recuperar o tempo de serviço do passado. Por quê? Tem um detalhe. Quando você recupera o tempo de serviço do passado, você pode antecipar a aposentadoria. Mas se você colocar contribuições baixas, você vai reduzir o valor do benefício. E aí, não dá para você... Deixa eu anotar aqui para provar o tempo, para eu fazer um vídeo sobre isso. E você não dá para você, então, pagar essas contribuições e reduzir o valor do benefício. Então, às vezes, não vale a pena. Então, tem que ficar, tem que tomar muito cuidado com essa recuperação do tempo de serviço, que eu vou falar até aqui no final do vídeo. Bom, então, o tempo que a pessoa ficou afastada, vai contar para a aposentadoria? Vai. Mas a pessoa vai ter isso automático ou ela precisa fazer alguma coisa? Bom, essa é a grande pergunta. Por quê? Lá na lei, na lei da Previdência Social, a lei 8.213, que tem a lei, tem o decreto e a instrução normativa. O que mudou, e nós vamos falar quinta-feira, é sobre a instrução normativa que mudou. Então, se você quer saber sobre a nossa programação e quinta-feira é o nosso vídeo sobre a nova lei, o que que aconteceu, o que ela está falando, vale para você ou não vale, né? Esta regra, né, que está valendo, ela não mudou quanto a esta questão do tempo de serviço de afastamento. Porque se a pessoa não volta a contribuir depois de ter ficado afastado, esse tempo de afastamento, gente, não vale. Olha só que dica importante. Se você, se você ficou afastado, então o trabalhador vem trabalhando, 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 fica afastado. Quando tem alta do benefício, a pessoa tem que voltar a contribuir, de qualquer forma, como empregado, como autônomo, como contribuinte facultativo, por quê? Somente com essa contribuição que se faz depois da alta, é que esse tempo de afastamento vai valer. Então, você não pode achar que as coisas vão acontecer automaticamente. Só que a Previdência deveria obrigatoriamente informar isso, né? Por quê? Porque o trabalhador não tem ciência desse fato, né? Quer dizer, quem sabe que depois de você ficar afastado, se você não pagar as contribuições, você não vai ter direito ao benefício de somar o tempo que você ficou afastado. Então, tem que prestar atenção nesse detalhe. Somente o tempo de afastamento alternado com contribuições é que vale para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, gente, olha, vocês que fazem parte da minha comunidade aqui, da nossa comunidade, de quem tá louco pra aposentar, vocês têm uma obrigação hoje, quando vocês saírem dessa live, todo mundo, vocês ficarem sabendo que tá afastado, vocês têm que dizer assim, olha, quando você tiver alta, você tem que voltar a pagar o INSS no primeiro mês subsequente, não importa quanto paga, se é sobre salário mínimo, se é sobre o teto, se é como MEI, se é como empregado, autônomo, facultativo, porque somente com essa contribuição é que esse tempo do passado vai valer. Então, olha, gente, aqui a gente gosta de deixar um legado, né? Porque as pessoas que fazem parte aqui do meu canal, as pessoas que curtem aqui os nossos vídeos, elas sabem e ajudam a difundir essas informações que, se não são dadas, podem prejudicar o trabalhador. Então, gente, tá combinado, né? Vocês vão, sempre quando ficarem sabendo de alguém que tá afastado, ajudar essa pessoa dizendo que ela tem que contribuir logo depois da alta pra esse tempo do afastamento valer pra fins de aposentadoria por tempo de contribuição, idade e até especial. Eu tô vendo aqui que o Lima fez uma pergunta, o tempo afastado recebendo benefício do B91, que é auxílio-acidente, e o ramo da atividade é especial, posso computar como especial esse tempo afastado? Lima, essa sua pergunta é o próximo ponto que a gente vai abordar já, já, tá? Tem a Fátima aqui dizendo que adora os nossos vídeos também, uma bela prestação de serviço, e é isso que a gente quer, né? Prestar esse serviço, dar essas informações, né? E automaticamente ter esta dica que poucas pessoas dão. Depois do afastamento da alta, tem que contribuir, senão o tempo não é computado pra fins de aposentadoria. Então, vocês já sabem que o tempo de afastamento conta se você fizer uma contribuição logo em seguida. Detalhe, quem é empregado volta ao trabalho, e se volta ao trabalho, a contribuição já tá automaticamente feita, porque quem tem que contribuir é um patrão. Então, presume-se que quem é empregado, que essa contribuição já está sendo feita, porque volta ao trabalho, tem a estabilidade pós-afastamento, né? Que é de um mês pra quem tem auxílio doença previdenciária, e de um ano pra quem tem o benefício acidentário. Os forçantes de trabalho é um ano essa estabilidade, e aí tem essas contribuições que vão valer pro empregado, pro doméstico, pro avulso, certo? Então, valeu, já tá contando essa contribuição, né? Agora, as pessoas têm que fazer uma simulação de tempo de serviço pra saber se outras situações de recuperação de tempo de serviço vai valer a pena pra elas, né? Por exemplo, a pergunta foi feita pelo Lima, que nós vamos responder agora. O tempo que eu fiquei afastado, se eu provar que o período anterior afastamento é uma atividade especial, eu posso computar isso na minha aposentadoria? Aliás, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Pergunta não, vou fazer uma enquete. Quem já fez a simulação de aposentadoria? Eu vou fazer essa enquete aqui agora, eu vou escrever aqui, vocês respondem. Todos os perguntam, sim ou não? Só pra eu saber, você já fez uma simulação de aposentadoria? Pergunte a sua comunidade, tá lançada aí a nossa enquete. Eu quero saber quem já fez uma simulação de aposentadoria, né? Pra gente ter uma ideia. Por quê? As pessoas, as pessoas que vão recuperar tempo de serviço, ou pra saber quando vai se aposentar, elas têm que saber quanto tempo tem, porque às vezes não vale a pena recuperar o tempo de serviço. Aliás, a conversão no tempo especial não vale a pena, porque olha só, se você ficou afastado, por exemplo, de 2000 a 2010, vamos pegar um exemplo, um número redondo aqui, pra responder a pergunta do Lima e já falaram vocês da importância de um planejamento previdenciário e da pergunta que eu fiz pra vocês, se vocês já fizeram uma simulação de aposentadoria. E olha, a maioria por enquanto tá dizendo não, gente, quem tá no meu canal não pode deixar de fazer uma simulação de aposentadoria, porque a gente tem a nossa calculadora aqui pra você fazer de graça, tá? Eu vou estar no nosso site, que é o www.bocadvogados.com.br, você faz a simulação da aposentadoria e fica sabendo quando vai se aposentar. Então, olha, 62% por enquanto não fizeram esse cálculo. Por que que é importante esse cálculo? Porque assim, olha, vamos supor que você ficou afastado de 2000 a 2010, e aí em 2010 você teve alta e voltou pro trabalho. Quantos anos você ficou afastado? 10 anos, ok? Beleza? Então vamos lá. Agora, se você, antes de ficar afastado de 2000 a 2010, que é o nosso exemplo, que vale 10 anos, provar que a sua atividade é uma atividade especial, de risco, por exemplo, enfermeiro, médico, mecânico, soldador, vigilante, se você provar que sua atividade é especial, antes do afastamento, por exemplo, antes de 2000, esse tempo que você ficou afastado, ele é computado também como atividade especial, porque você ficou afastado como atividade especial e esse tempo vai valer como atividade especial. E esses 10 anos que você ficou afastado, ele passa a valer 14 para o homem e 12 para a mulher, 40% a mais para o homem e 20% a mais para a mulher. Alguém deve estar perguntando, por que que a mulher ganha menos? Por que? Homem aposenta com 35, mulher aposenta com 30, esse cálculo? Esse cálculo é proporcional ao tempo que a pessoa se aposenta. Então, o que acontece? Se a pessoa provar que o tempo anterior ao afastamento é especial, ela pode ganhar mais tempo e antecipar a aposentadoria. Mas, Hilário, eu fiquei afastado várias vezes pela Previdência Social. Eu fiquei afastado vários momentos. Então, quer dizer, se eu provar que todas as vezes que eu fiquei afastado, eu exerci uma atividade especial, uma atividade de risco, uma atividade que coloca em risco a saúde ou a integridade física, e eu vou ter um adicional nesse tempo de serviço de afastamento? Vai. A resposta é sim. E aí, não vale a pena fazer uma simulação, um cálculo de aposentadoria para saber se isso vai de fato te antecipar a data da sua aposentadoria? Claro que vale a pena. Então, olha, 65% das pessoas que estão assistindo aqui o nosso vídeo, que estão respondendo aqui a nossa enquete, a enquete está colocada, né? Não fizeram. E isso pode fazer com que a pessoa aumente o tempo de serviço, antecipe a aposentadoria. E quem já aposentou, ainda pode fazer uma revisão e aumentar o valor do benefício, já que esse tempo de serviço tem relação direta com o período em que a pessoa se aposentou, e isso automaticamente pode aumentar a líquida do benefício que foi concedido. Então, Lima, a sua pergunta está respondida. Se você exerceu atividade especial antes do afastamento, esse período que você recebeu dá para calcular a aposentadoria com o tempo de serviço especial. E não precisa ter recebido benefício por acidente de trabalho, que você perguntou, Lima, espécie 91. Não, pode ter sido 31 mesmo, porque o afastamento pode não ter relação com o trabalho, mas o trabalho pode ser especial. Isso garante que a pessoa tenha a somatória do tempo de serviço com um tempo maior. Está certo? Estão gostando do vídeo? Estão gostando do vídeo? Então, gente, olha, quem ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, né? Se inscreva aqui no nosso canal e quem estiver gostando desse vídeo, deixa o joinha aí, dá um like e aí otimiza a gente lá. O Adriano já está falando aqui de novo, né, Adriano? Olha só, gente, olha, nós temos 50% a mais de pessoas assistindo do que pessoas curtindo, né? Então, eu vou pedir para vocês que estão gostando, que estão assistindo e deixem aí o likezinho de vocês, tá ok? Bom, vamos encerrar aqui a nossa enquete, para eu falar sobre a calculadora para vocês. Encerrar a enquete, olha só. Quantas pessoas não fizeram a simulação? Está aí postada, né, que 61% já fez a simulação de aposentadoria, não fez a simulação de aposentadoria e 38% já fez. Eu vou deixar para vocês aqui o endereço do nosso site, que é o www.bocadvogados.com.br. É de graça, vocês fazem o cálculo, sabe quando vai se aposentar, aí você pode exercer os seus direitos ou contratar um advogado de sua confiança especialista em previdência. Falando nisso, gente, vocês viram ontem na TV a quantidade de golpe de pessoas falando que é advogado e os clientes recebendo WhatsApp para as pessoas passar dinheiro por Pix. Gente, preste atenção, entre em contato com os advogados, não vai passando, dando dinheiro assim para as pessoas. Tem muita gente maldosa pedindo dinheiro aí, às vezes a gente está naquela expectativa de conseguir um benefício, a gente acaba caindo, né? A gente viu um monte de gente caindo. Nós avisamos nossos clientes, mandamos um SMS para todo mundo, né, para que não faça depósito, normalmente os advogados estão lá à disposição e aí é bom que as pessoas não caem nesses golpes que estão passando dinheiro aí indevidamente. Não é uma loucura isso, né, gente? Como é que a gente fica vulnerável, né? E aí, bom, infelizmente sempre tem gente aí tentando levar uma graninha fácil, né? Bom, então vamos continuar aqui. Gente, então vamos lá. Você já sabe que o tempo de serviço, para quem está chegando agora, tá? A gente deixou aí a nossa programação da semana. No final, eu vou falar sobre os assuntos, nós vamos tratar aqui no nosso canal durante a semana. Tem a nossa programação semanal, né? Todo domingo eu coloco o vídeo de tudo que nós vamos falar durante a semana. Segunda-feira tem a nossa live, né? Segunda-feira a nossa live. O tema de hoje é esse tempo de serviço. Eu vou explicar para vocês como recuperar o tempo de serviço. Na terça-feira, amanhã, né? O assunto nosso é como transformar o benefício de prestação continuada, que é o LOAS, em aposentadoria e até em pensão. Essa vai ser o nosso vídeo de amanhã. Na quarta-feira, eu vou falar sobre o adicional noturno. Quem já trabalhou à noite? Vamos fazer essa enquete hoje? Vamos, vamos ver. Quero saber quem já trabalhou à noite aqui, para eu saber se o vídeo quem já trabalhou à noite, né? Aí você coloca aqui. Você já trabalhou à noite? Vou perguntar. Você já trabalhou à noite? Feita a pergunta aí. Vamos lá. Porque na quinta, na quarta-feira, né? É o vídeo sobre quem já trabalhou à noite. Porque quem já trabalhou à noite vai ter o adicional noturno, às vezes hora extra, que conta, aumenta o valor da aposentadoria, né? Então, eu quero saber se esse vídeo aqui vai acolher a pretensão de vocês aí, porque é uma coisa que vale a pena. Quem trabalhou à noite nos últimos 30 anos pode ter vantagem, né? Quem trabalhou à noite nos últimos 30 anos, né? Quem trabalhou à noite nos últimos 30 anos pode ter aumento na aposentadoria. Bom, em qualquer momento, tá? Aí, na quinta-feira, é o livro, é sobre o vídeo sobre a lei e mudou, e agora, né? Vou falar sobre isso. Na sexta-feira, nunca paguei o INSS, consigo aposentar. Então, essa é a nossa programação da semana. Bom, então, na nossa live de hoje, a gente tá falando sobre o tempo de serviço, né? Do afastamento das pessoas que ficaram afastadas. Se pode ser computado, nós já falamos que sim. Eu já fiz as perguntas aqui. 61% das 65 pessoas que fizeram aqui a resposta, né? Então, a gente viu aqui que, de cada 10 pessoas, 6 ainda não fez um planejamento previdenciário, né? Gente, olha, precisa fazer, hein? É a nossa vida. Às vezes, tá pagando mais do que precisa, às vezes, tá deixando de pagar o que precisa, está retardando a sua aposentadoria de bobeira, né? Ou tá pagando de bobeira também, né? Porque tem os dois lados, né? Então, é importante que a pessoa entenda, né? Que tem que fazer a simulação, e a gente deixou aqui a calculadora pra vocês. Já coloquei no nosso site, ou pra você fazer a simulação da sua aposentadoria e saber quando vai aposentar. Muito bom. É, agora, eu vou responder as perguntas que chegaram, que vieram através aqui de vocês, e que geraram este nosso vídeo de hoje. Depois eu vou responder a pergunta aqui, que tá sendo feita aqui durante a live, e no final a gente vai encerrar perguntando de quando, de onde vocês estão falando, né? Por enquanto aqui, olha, 70% tá dizendo que já trabalhou à noite, quero saber mais quem trabalhou à noite, né? Bom, tem palmeirense aqui, gente? Tem? Parabéns, viu? Belo jogo, eu sou corintiano, fiquei já na passada, né? Perdemos pro São Paulo aí, mas ontem deu o Palmeiras, né? Um jogo, jogo do São Paulo, primeiro jogo, foi bonito pro São Paulo, né? O segundo jogo foi bonito pro Palmeiras. São Paulo fez quatro, três no primeiro jogo, São Paulo, Palmeiras fez quatro no segundo, né? Aí. Mas foi legal, né? Pra quem torce e gosta de futebol, né? Foi dois bons jogos, né? Vimos sete gols, né? Muito bom. Parabéns aos palmeirenses aí. Isso vindo de um corintiano, hein? Paciência. Bom, é, vamos lá. Tempo que a pessoa fica afastada, conta na aposentadoria, nós já falamos aqui, quero dizer pra todo mundo que o tempo de afastamento, tem aquela diquinha que nós já falamos aqui, né? Que você tem que pagar depois da alta, senão o tempo não vai, hein? Meu amigo, hein? Minha amiga, hein? Não sei quem faz parte da minha comunidade, não pode errar nisso, né? Bom, a segunda pergunta foi Como calcular o tempo de afastamento na aposentadoria? Simples. Lá no Quinis, no Banco de Dados da Previdência, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, ou o extrato previdenciário, aparece lá escrito assim B31, auxílio-doença, tempo em benefício. É só jogar isso na nossa calculadora e que você vai ter o cálculo automaticamente, tá? Calculadora que tá no nosso site, que eu já coloquei o endereço aí pra vocês. Bom, a terceira pergunta é se dá pra calcular o tempo de afastamento por doença na aposentadoria especial. Eu respondi assim, lá no nosso site, no nosso blog. Olha, sim, o tempo de afastamento conta pra aposentadoria especial quando o período trabalhado que antecedeu o afastamento foi exercido em condições de risco à saúde ou à integridade física, tá claro, né? Então, se o tempo anterior ao afastamento for especial, o tempo de afastamento também vai ser computado como tempo especial. Bom, tá resumidinho, coloquei desse jeitinho lá no site do nosso blog, né? E tô repetindo aqui pra vocês. E aí, veio a pergunta, né? O site do INSS calcula esse tempo especial? Não. O site oficial do INSS normalmente não apresenta... Normalmente não. Ele não apresenta todas as situações de simulação de aposentadoria, né? Foi por isso que eu fiz a nossa calculadora pra poder comportar a possibilidade de você converter o tempo de afastamento, porque o site do INSS não faz esse cálculo. Parece que a Previdência não quer que as pessoas aposentem mais cedo, né? Parece só, né? Só parece. Parece. Só parece. Ela quer que as pessoas aposentem mais cedo e com valor maior. Bom, então, o site não calcula. Então, eu coloquei lá no nosso site aqui a resposta. Olha, a calculadora de previdência, de aposentabilidade da Previdência, não aborda todas as situações de benefícios. Nós preparamos uma calculadora pra você saber com precisão quando vai aposentar. Dá pra incluir o tempo de afastamento por acidente do trabalho e descobrir se dá pra antecipar a aposentadoria, tá certo? Bom, então, são as perguntas que a gente respondeu e foram as perguntas que geraram a nossa live de hoje, né? Perguntas que foram feitas como vocês estão fazendo aqui agora. Bom, então, eu vou agora dar uma passada aqui nos comentários de vocês pra gente poder responder as perguntas aqui, né? Pra gente colocar. Muita gente aqui falando boa noite, né? O Adriano Antônio, a Carmen falando aqui também. A Carmen tá dizendo, estou no benefício desde julho de 2021 até junho de 2022. E não estou pagando desde que estou no benefício. Carmen, as pessoas que estão afastadas pelo NSS, recebendo benefícios por incapacidade, não precisam contribuir. E se contribuíram indevidamente, pode restituir essas contribuições que elas são indevidas. É só uma receita federal e pegar o dinheiro de volta, tá? Bom, a Rafa... 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 Aqui. Deve ser um nickname, né? Doutor, como faço pra pagar os meses que não fiz a arrecadação porque estava desempregada? Gente, olha. Pra pagar contribuição na Previdência Social, tem um vídeo aqui no nosso canal. Fica assim, ó. Trabalhou e não foi registrado? Esse é o título do vídeo. Quando terminar aí esse vídeo, essa live, continua no meu canal e veja o vídeo sobre a recuperação de tempo de serviço. Tá certo? Bom. Aí, então... Ah! Quando você for desempregado, não dá pra recuperar o tempo de serviço. O que pode fazer são as contribuições trimestrais. Nos últimos três meses, dá porque tem a contribuição facultativa trimestral. Mas mais que isso, não dá. Precisamos aprovar que tá bem empregada pra poder recuperar o tempo de serviço do passado, né? Logo, quando eu comecei a live aqui, tinha várias pessoas assistindo. E olha, gente, nós estamos a seis joinha pra chegar nas duzentas curtidas. Vamos lá? Então, vamos. Enquanto isso, eu vou responder nas perguntas aqui. O Samir perguntou... Ah, Samir, olha, só pergunta. Então, chegou aqui, olha. Agora, você vai saber por que o tempo de estatutário estadual aparece no Quinis com o RPPS. RPPS? Existem dois regimes de previdência. O RPPS, que é o regime próprio dos servidores públicos, e o regime geral de previdência, que é o NSS, que é o RGPS. E o regime próprio, o RPPS. Quando a pessoa trabalha no Estado, então aparece lá no Quinis como regime próprio de previdência. Aí ela pode pegar esse tempo do regime próprio e levar pro NSS, ou do NSS e levar pro regime próprio. Contagem é recíproca de tempo de serviço. E muitas vezes, mesmo depois da pessoa pegar esse tempo e levar para o NSS, continua aparecendo lá no Quinis que está no regime próprio. Mas se você tiver certidão na mão, na hora da aposentadoria, você pode corrigir isso. Mas, se você já quiser arrumar isso, o próprio site da Previdência Social tem um serviço específico pra isso, que é a correção de dados do Quinis. você pode fazer uma solicitação pra correção. Tá ok? Respondido, Samir? Beleza. A Sandra Helena está dizendo aqui uma boa noite pra todos nós. Pra todos nós, então. A Marli Silva está dizendo tenho 57 anos e 4 meses. E tenho 22 anos de funcionária pública. Tenho um ano e meio fora como auxiliar de enfermagem. Quero me aposentar. Eu posso? Olha, ainda não dá, né? Porque os 22 anos, ainda que seja tudo especial, e mais um ano e meio, daria 23 anos e meio. A menor aposentadoria é com 25. Então, ainda faltaria um pouquinho, Marli. Faz a calcálcula na calculadora que eu passei pra vocês, porque dá pra vocês saber quando vai se aposentar. Gente, obrigado, viu? Aumentou aqui, ó. Opa, atrapassou os 200. Agora a gente tem mais 50 pessoas que não curtiram ainda, né? Vamos aqui, antes de responder a pergunta do Aldair. Tenho 90... Fiquei 90 dias e tenho 25 anos especial. Vai implicar no tempo? Vou responder a pergunta do Aldair. Eu vou encerrar a nossa enquete aqui de quem trabalhou à noite. Olha aqui que deu. 70% trabalhou à noite, 30% não. Então, gente, olha. 7 de cada 10 trabalhou à noite. O nosso vídeo de quinta-feira é sobre adicional noturno. Então, você que trabalhou nos últimos 30 anos alguma vez à noite... Presta atenção. Se você trabalhou à noite alguma vez nos últimos 30 anos, isto pode aumentar o valor da sua aposentadoria, tá? Então, fique atento. Porque o cálculo das aposentadorias é feito com salários desde 94. Olha, 94, 2004, 2014, 2024, 24 e 30 anos, né? Falta dois anos para dar 30. Então, quem trabalhou nos últimos 28, 30 anos em atividade noturna pode ter aposentadoria maior, né? O Aldair Pauli. Eu fiquei 90 dias e tenho 25 anos especial. Vai implicar no tempo? Não. Se a sua atividade é especial antes do afastamento, esse tempo de afastamento é contado como especial, Aldair. O que eu sugiro que você faça é vá na Previdência, tenha um protocolo para você fazer para saber se o INSS vai aceitar seu PPP, se o INSS vai aceitar seu NTCAT, porque se ele não aceitar, você vai ficar sabendo antes. Aí dá para você começar a corrigir tudo isso e não ter surpresa na hora da aposentadoria. Tá certo? Bom, o Carlos Roberto está dizendo cheguei atrasado, boa noite. Carlos Roberto, não tem problema se você chegou atrasado? Não, tá? Eu gostaria que você tivesse aqui desde o começo, é claro, mas se você chegou atrasado, todos os nossos vídeos, todas as nossas conversas, tudo que vocês escrevem, ficam registrados aqui no meu canal, porque é um canal democrático, a gente não apaga nada, tá? Pode até me xingar que eu não vou apagar, tá? Porque minha mãe diz que eu sou uma boa pessoa. Que mãe que não diz, né? E ela diz que eu sou hilário. É, dona da Silva. Bom, vamos continuar aqui. Carlos, seja bem-vindo, mesmo atrasado, estamos aqui com você e você com a gente, estamos todo mundo junto, vamos escrevendo e vamos indo. Raimundo Newton perguntou, eu tenho 14 anos de vigilante e 13 anos de pescador, posso aposentar? Olha, o pescador, existem vários tipos de pescador, tá? Tem o pescador profissional, tem o amador, tem o pescador artesanal, que é o segurado especial, o tempo soma, né? Então, 14 mais 13 vai dar 27. Não vai dar para aposentar ainda, né, seu Raimundo? Mas eu não sei qual que é a sua idade, Raimundo. Então, não dá para eu te responder quanto à questão da aposentadoria por idade, ou seja, se o senhor tem algum tipo de deficiência, né? Então, usa a calculadora nossa, vai ter essa resposta, mas se você completar a sua pergunta, vai ser um prazer responder isso aqui agora, tá? A Érica Marina está dizendo, por que minhas assinaturas de doméstica e que eu trabalhei em lancheria em 86 não aparecem no CNIS? Érica, é o seguinte, muitas contribuições que a gente fez não aparecem mesmo no CNIS. É porque está errado? Não, não é que está errado. O CNIS pode estar incompleto. Então, o que você tem que fazer? Pegar as suas carteiras e pedir a retificação do CNIS igual ao Samir, né? Para poder incluir esse tempo que você trabalhou em 86, que é claro que ele vai te ajudar na aposentadoria, né? Tá certo? A Maria Cristiane diz, boa noite, posso transformar o termo especial em comum? E como é calculado? Pode. Olha, dona Maria, existem três tipos de aposentadoria especial, 15, 20 e 25. Cada uma delas tem um conversor diferente, um ícone, uma alíquota diferente de conversão, tá? Então, é importante você fazer a calculadora, o nosso calculador faz a conversão. Dá para aumentar até 40%, né? Dependendo se a atividade de 15 anos até supera os 40% para o homem e supera os 20% para a mulher. Porque existem três tipos de aposentadoria. Mas dá para converter até a emenda constitucional de 2019, que foi a reforma da Previdência, número 103. Então, você pode converter até hoje, mas só limitado até 2019. Então, por exemplo, se você trabalhou até hoje em atividade especial, a aposentadoria especial continua valendo. Mas você pode converter o tempo especial em comum somente até o dia 13 de novembro de 2019. Tá ok? Bom. O Joel está dizendo, estou ligado aqui, né? Está ligado, beleza. O Anastasia está mandando uma boa noite para nós. O Gomes também. O Lima já está dizendo aqui que trabalhou noturno. Boa noite, doutor. No vídeo anterior, na aposentadoria especial, você disse que tem que dar a pontuação de 86. Isso. Ai, que bonito! Parabéns! Parabéns! É isso mesmo, 86. Então, vou somar 25 especial. Ah, veja bem, hein? Mas não é assim, não, Lima. Você não pode converter o tempo para somar. Você tem que somar antes de converter. Entendeu? Então, olha, se você tem 25 especial, mais 51 de idade, vai dar 66. 86. Então, não dá 86. Mas aí ficou longe, hein, Lário? Porque vai dar 66. 86 é 20 pontos. É, é 20 pontos. Lima. Você soma antes, porque cada ano vale dois pontos. Porque você fica um ano mais velho, um ano de idade, conta um ponto. E você vai estar trabalhando, conta outro ponto. Então, você ganha dois pontos por ano. Beleza? Boa essa, né? Então, tá. A Célia de Vasconcelos. Eu estou afastada. Em maio, vai fazer um ano. Esse tempo conta na aposentadoria? Conta desde que você faça a sua contribuição quando tiver alta médica. Tá certo? Bom, vamos continuar respondendo aqui. Mas, gente, vocês estão gostando do vídeo? Então, deixa seu likezinho, então, para a gente. Tá bom? Então, vamos lá. Maria Lúcia Pereira Mendes. Boa noite. Vou completar 60 anos em junho e 30 anos de contribuição em agosto. Já posso me aposentar? Este ano, Maria, é 61 anos e meio. Então, quer dizer que a senhora não vai completar 61 anos e meio. Então, a senhora vai se aposentar com 62, que é a nova regra, tá? Mas não fica triste, não. Por quê? Porque a senhora pode fazer uma simulação e ver se a sua aposentadoria pode aumentar. E se um ano, esses dois anos que faltam para a senhora, é um tempo suficiente para poder saber como a senhora pode, se pode aumentar suas contribuições ou não. Tá certo? A Fátima Souza está mandando aqui um boa noite, dizendo que adora os vídeos da gente. Uma bela prestação de serviço. Você já tinha falado, né, Pátio? O Marcos está aqui. Coisa boa, a gente repete de novo, né? O Adriano também pediu para dar um likezinho aqui. A pergunta do Lima aqui, ele mandou outra pergunta, eu já respondi, que é do Auxílio, que é o tempo especial que vale na aposentadoria, né? O Marcos Roberto. Boa noite a todos, ele está dizendo. Gente, boa noite, o Marcos está dizendo. Gente, o Marco Antônio... Marco Antônio, desculpa. O Marco Roberto Marciano escreveu aqui. Boa noite a todos. Gente, vamos dar boa noite para o Marcos. Marcos. Todo mundo vai. Manda uma boa noite para o Marcos aí agora. Mostra que a nossa comunidade aqui é receptiva. E o Marcos Roberto falou boa noite para todos. E todos vão dizer boa noite para o Marcos. Marcos, boa noite para você aí. Parabéns, Hilário. Sou de Pitangueiras. Estou afastado há 17 anos da minha função. Estou aposentado por invalidez. Trabalhei à noite. Como faço para aposentadoria especial? Sou tratorista. Marcos, olha... Eu vou até anotar aqui, Marcos. Porque você me deu uma ideia de um vídeo. Eu sou falando assim... Ah, a pessoa está aposentada por invalidez, né? E... E aí? Né? Mais nada para fazer? Tem, Marcos. Olha só. Imagina uma pessoa que está afastada por invalidez. Como você? E que já contribuiu mais de 15 anos na vida. Né? E você, então? Você está afastado? Aposentado por invalidez? E tem mais de 15 anos de contribuição. Aí, afastado por invalidez? Você não pagou mais a pretensia, é claro. Está aposentado por invalidez? Não pode. Senão, o benefício é cortado. Mas aí você completa 65 anos. Já estão vendo onde eu quero chegar? Aí, então, o Marco Roberto, que vai receber o boa noite de todo mundo aqui, disse o seguinte. E aí, eu posso fazer alguma coisa? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Muitas pessoas iam dizer não para você. Mas eu vou te dizer sim. Pode não dar certo. Mas é possível. Por quê? A pessoa que está aposentada por invalidez e tem mais de 15 anos de contribuição, quando completa 65 anos e ela fizer um cálculo de que a aposentadoria por idade dela seria maior do que a aposentadoria por invalidez, esta pessoa pode pedir para cancelar o benefício de aposentadoria por invalidez e pegar uma aposentadoria por idade com valor maior? Pode. Sabe por quê? Porque na lei está escrito que o trabalhador pode voltar ao trabalho a hora que quiser. Ele pode pedir a cessação do benefício. Ele pode dizer, olha, eu não quero mais a minha aposentadoria por invalidez. Aí, então, ele volta ao trabalho porque ele tem 15 anos de contribuição que vai dar uma aposentadoria por idade maior para ele. Então, ele corta a aposentadoria e suspende, chama retorno voluntário ao trabalho, está previsto na lei disso. A pessoa faz o retorno voluntário ao trabalho acabando com a aposentadoria por invalidez e pede a aposentadoria por idade porque vai completar o tempo. E se bobear, olha só, por que que sua pergunta é importante, Marcos Roberto? Porque a pessoa que está inválida, muitas vezes, ela pode também ser uma pessoa com deficiência. E a pessoa com deficiência, se for homem, aposenta com 60, e até me arrepio, aposenta com 60, e não com 65. E a mulher aposenta com 55, e não com 62. Então, a pessoa que está aposentada por invalidez e que é considerada pessoa com deficiência, se tem os 15 anos de contribuição antes do benefício, ou posterior, ela pode analisar essa situação e ver uma questão de aposentadoria. E se tiver uma situação de PCD com 15 anos de contribuição, ainda aposentar mais cedo. E converter aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade, por exemplo, e tiver mais de 15 anos até por tempo de contribuição. Olha só, Marcos Roberto, que disse boa noite para todos, e todos vão dizer boa noite para o Marcos Roberto, como ele trouxe aqui à luz uma questão que eu não tinha pensado. Eu vou até analisar, vou até anotar aqui na minha... Eu anoto aqui tudo. Eu vou até anotar aqui, Marco, rever as aposentadorias por invalidez para tentar uma aposentadoria por idade, ou aposentadoria por tempo de contribuição, e que só uma aposentadoria especial. Mas antes tem que fazer um cálculo para saber se a aposentadoria vai aumentar, né? Porque isso não aumentava, né? Assim não vai existir da aposentadoria por invalidez pegar um benefício menor. Então, Marcos, dá para poder analisar a sua situação sim, tá? Mas se fizer cálculo, ele ia diminuir, é melhor então ficar com o benefício que já está recebendo, né? A Dijane está perguntando, boa noite, doutor. Meu marido, no ano de 2019, tinha 33 anos e meio, e continua no mesmo emprego. Tem como aposentar com a regra de 50% de pedágio? Sim, tem a Dijane. Por quê? Se ele tinha 33 anos quando a lei mudou, está dizendo que tinha 33 anos e meio, ele cai na regra de transição de 50% de pedágio, porque ele estava há dois anos na aposentadoria. E esta é uma das duas situações em que a pessoa pode se aposentar sem ter idade mínima. A regra de direito adquirido e a transição de 50% de pedágio. Viu, Dijane? Quando o seu marido estiver aí, fala assim, você tem que assistir o vídeo do Hilário, você pode estar aposentado e não estar sabendo. E olha, tem 47 anos de idade. Ele, se não fizer essa aposentadoria de 50%, vai ser, olha, vai ser por pontos, vai demorar um pouquinho por causa da idade dele, ou então, na regra de 100% de pedágio, tem que ter 60 anos de idade. Então, Dijane, avisa lá o maridão que, olha, é possível sim ter aposentadoria. Dá uma olhadinha aí, faz a calculadora lá do Hilário, e vê se dá para você se aposentar. Está vendo? Alguém sai aposentado hoje aqui dessa live. Coisa bonita, coisa bela. O Emerson Botelho está perguntando aqui. Doutor Hilário. Eu recebi, fiquei afastado, recebi alto e entrei no novo benefício. Bom, se tem a prorrogação do benefício, aliás, gente, todo mundo que está afastado pode pedir a prorrogação do benefício, né? Desde que o faça 15 dias antes da data marcada para a cessação do benefício. E aí, então, se ele é prorrogado, o tempo de serviço é somado, né? A Rejane Borda está dizendo, ai, que pessoal, o conteúdo é ótimo. Ela colocou quatro carinhas aqui, com um coraçãozinho, que, olha, me deixou aqui de coração partido, viu? Obrigado, Rejane Borda. Gente, não faço algumas brincadeiras aqui, mas é tudo, nunca agrido ninguém, claro, né? O nosso canal aqui é um canal para a gente descontrair um pouquinho, né? As coisas do dia a dia são pesadas, né? Então, a gente é bom dar uma descontração, né? Mas, Rejane, muito obrigado aí, pedindo like pessoal. O pessoal está compartilhando hoje aqui demais. Estou vendo que tem gente compartilhando, tem gente entrando aqui no nosso site, tem gente mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp, né? E a gente, como vocês aqui, que fazem a gente realmente vir aqui com bastante carinho, bastante atenção para vocês. Vamos lá. O Josmar está falando tem que ser logo no mês seguinte, porque, no meu caso, demorei uns oito meses para arrumar emprego. Olha, Josmar, existem várias regras, tá? Que a contribuição, para se manter a qualidade segurada, mas o INSS, ele é chatinho por isso, viu? Desculpa, gente. Ele é chatinho com isso, porque ele fala que tem que ser logo no mês seguinte. Tem muitas discussões, mas essas discussões judiciais, aquela velha história, né? Às vezes você pode ganhar no processo, você não pode perder. Aliás, gente, quem está acompanhando a gente aqui no nosso canal do YouTube, sabe que a gente tem um quadro chamado Ganhei na Justiça. O que é esse quadro Ganhei na Justiça? Esse quadro, eu falo de casos que já foram julgados pela justiça e que já deram certo. E aí, então, eu conto essas histórias, porque muita gente pode pegar essas decisões da justiça e aplicar no caso delas. Então, para que ficar vendo duvidoso, a gente pode saber o que está certo. Então, eu resolvi fazer um quadro que chama Ganhei na Justiça e a gente coloca aí no nosso canal sempre um vídeo contando uma história de alguém que ganhou algo na justiça. Então, se você ganhou algum processo na justiça, sabe de alguém que ganhou e quer que eu faça um comentário sobre esse processo de outra pessoa, eu vou fazer com o maior prazer. escreve para a gente, manda o caso, a gente estuda e conta a historinha para vocês aqui para poder saber o que aconteceu. Muito legal isso, porque a gente conta os detalhes do processo, tem muitas decisões na justiça que a gente conta os casos aqui, de outros advogados, a gente conta a história aqui de quem ganhou na justiça. Então, o partido eu ganhei na justiça, para a gente falar o que está dando certo e não o que está dando errado. Boa noite, estou afastado há 30 dias. Minha perícia inicial está agendada para depois de amanhã. Será que devo aparecer a agência ou reagendar? Olha, Paulo Barbosa, a melhor coisa a fazer é verificar na sua cidade se está funcionando direitinho. Por causa da greve, no estado de São Paulo, no Brasil todo, por causa da greve, nos peritos, é bom saber se tem. se você ficar sabendo que não é para ir porque no 135 eles vão te falar isso ou na sua cidade já tem alguma informação dizendo que não é para fazer a perícia, o que você deve fazer? Entra no site, chama FalaBR, FalaBR, FalaBrasil, FalaBR.CGU e faça ali um protesto como se fosse a ouvidoria da Previdência, porque amanhã e depois a Previdência vão te falar que você não foi. Então, explica lá direitinho, tá? Agora, eu não vou falar se deve ou não deve comparecer porque vai aqui na sua agenda se ela está funcionando e eu falo para você não ir, né? Então, é bom dar uma checada, tá ok? No nosso site, eu coloquei um vídeo sobre os cuidados que as pessoas têm que ter durante a greve da Previdência Social para não perder direitos, né? Porque a Previdência é louca para dizer que você perdeu o direito, né? Então, tomar cuidado, né? Bom, gente, estamos aí com o nosso 53 minutos, né? A gente já está chegando quase em uma hora de live, né? A gente mantém sempre esse ciclo. Tem bastante perguntas. Vou, vou, vou ver todas as perguntas, fazer novos vídeos aqui para vocês, né? E aqui, ó, todo mundo mandou boa noite aqui para o Marco, ó. Tem bastante pergunta aqui, gente. Muito legal mesmo. E para a gente concluir aqui, eu vou pedir para vocês quem é... Aí, ó, está vendo? O Nivaldo já sabe. O Nivaldo já falou, sou de Alagoinha, Bahia. Sabe por quê, gente? Quem não é no nosso canal? Quando eu termino aqui a nossa live, eu pergunto, gente, fala de onde vocês estão falando. Então, o pessoal que já segue a gente já está até sabendo. Tem que mandar aqui já, né? A cidade onde a pessoa está falando, né? Antes de eu falar, o Nivaldo Cardoso já falou. De Alagoinhas, Bahia. Boa noite. Ô, Bahia. Ô, deixa eu contar uma historinha para vocês. Ô, Nivaldo, eu trabalho num projeto chamado Voluntários do Sertão, né? Que vai fazer... Ajuda as pessoas, né? Em orientação sobre direitos sociais, saúde, né? E aí eu fui para a Bahia. Nunca tinha ido assim. Claro, tinha ido passeio, né? Fui lá, trabalho. Aí a primeira pessoa que eu atendi lá nesse projeto para orientar sobre aposentadoria, eu falei, olha, você vai pegar toda a documentação e levar na Previdência. Eu ia explicar o que ela tinha que fazer. Mas a hora que eu falei que você tem que levar lá na Previdência, ela falou, pronto, né? E para a gente aqui no Estado de São Paulo, o pronto. quando está tudo certo, que é boa, né? Não tem mais nada para fazer. E a Baiana, ele fala, pronto, qualquer coisa, pronto. Aqui a gente fala, ah, ah, e aí, né? Aí ela falou, pronto. Falei, não, não está pronto. Falei, não, pronto. Falei, não, não está. Aí eu fui explicando. Aí depois eu vi, né? Aí eu voltei da Bahia falando pronto para todo mundo. Oi, tudo bom? Pronto. Como é que é o regionalismo, né? Então, Livaldo, abração para você que é de Alagoinhas, Bahia, mais quem está escrevendo aqui. O Deus Enir, do Tocantins, olha que beleza. A Luz aqui do Ceará, a Dulce, a Ribeirão Preto aqui, olha, nossa cidade maravilhosa, a Dulce aqui, estamos falando de Ribeirão Preto também, viu? O Arbindo de Mogi, Guaçu, o Ivan de Pernambuco, o Neylor, está falando de São Paulo, aliás, gente, semana que vem eu vou atender no meu escritório em São Paulo, os paulistanos me aguardem que estou chegando, estou chegando. Érica Caxias do Sul, o Zé Roberto, do Litoral Norte, aqui, de Caraguatatuba, que saudade, de Caraguatatuba, viu? Uma cidadezinha boa, maravilhosa. Alvorada, Rio Grande do Sul, Jair. Ô, Jair, sabe que eu vou fazer, passar uns dias aí em Gramado, em Canela, eu vou parar aí em Porto Alegre, viu? Podia combinar, né, de, de, entendeu, conversar com as pessoas, entender, dar um papo com a galera aí, né? Muito bom, não sei se é perto ou não, mas olha que legal, hein? Abração pra vocês aí do Rio Grande do Sul, já já estou aí, guri, guria. Jair Lideiro, sou de Alvorada, aí, Rio Grande do Sul, mais um gaúcho aqui, ó, Araucária, Paraná, Univaldo, a Maria Aparecida de Olímpia, gente, aí em Olímpia, tem água quente, quem olha, quem é perto, mora perto de Olímpia, cara, é um passo, cara, é um paraíso, viu? Dá pra relaxar, né? A Lúcia Teles é do Rio, Rio de Janeiro, aqui, a Carmel Lúcia de Santa Catarina, o Raimundo também é da Bahia, no Vale do Jiquiriçá, beleza, Maria Alves, segue de vida, casada, porque tinha, tinha mais anos, mas ele não tinha documento, não entendi, Maria Alves, manda um e-mail pra mim, anota meu e-mail, hbjr, robobocadvogados.com.br, a gente dá uma olhadinha, tá? Sebastião, sou o Sebastião, do Espírito Santo, Braga do Muqui, gente, olha, que legal, gente, olha, eu quero agradecer aqui, a companhia de vocês, ao Carlos Basagli, de Poços de Caldas, quero mandar um abraço aqui, o Danilo, meu amigo, lá em Poços de Caldas, que devem conhecer, ele trabalha aí na questão do idoso, gente boníssima. Bom, gente, abro o escritório aqui em Belém do Pará, Dona Maria Rosália, olha, eu atendi um cliente hoje, de, não, você pode chamar daquela cidade? Eu atendi ele hoje, ele é do Pará, não tinha só que eu te falo, já de que cidade que ele é, é cliente do Estado, atendi hoje, não sei se aperta assim, ele trabalhou na Vale, né, Pará, deixa eu ver aqui, que a cidade, acho que é P, não sei das quantas, aqui, Paraupebas, é de Paraupebas, do Pará, e olha, aí ele me indicou, um, eu atendi lá, me indicou, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, hoje eu fiquei o dia inteiro conversando com gente do Pará, viu, olha que coincidência, né, você está pedindo para o escritório, eu já estou atendendo, Dona Maria Rosália, tem um monte de gente aí, não sei se mora perto da sua cidade, né, essa de Belém, né, e aqui é de Paraupebas, Paraupebas, pessoal de Paraupebas, um abraço, pessoal de Belém do Pará também, um abraço para vocês, gente, eu queria o site da calculadora, Maria Aparecida, Maria Aparecida, eu vou colocar aqui o site para você, gente, olha, eu vou colocar aqui Maria Aparecida, quem quiser também, é claro, né, ele é de graça, dá para saber o cálculo, é, é o nosso site do escritório, Bocke Advogado, .com.br, está aí o site, é de graça, você faz a calculadora, faz o cálculo, simulação de aposentador, sabe quando vai se aposentar, exerça seus direitos com qualidade, com cidadania, se tiver dúvida, constitua um advogado de sua confiança, especialista em previdência, para te dar as orientações que a senhora precisa, tá ok? Bom, gente, eu vou me despedindo aqui de vocês, e dizer que é um grande, foi um grande prazer estar aqui, quem quiser, estou aqui à disposição, para a gente bater um papo, estamos juntos, lembrando, hein, amanhã, tem vídeo novo, terça, quarta, quinta e sexta, no começo da live, eu falei sobre a programação, então, se você não quiser perder nada, se inscreva aqui, no nosso canal, estamos juntos com vocês, gente, abração, uma boa noite, pra todos. Obrigado.